Tudo tá na boca do povo Tudo tá na boca do povo Quem não sabe escolher o que é certo E o crédito político Que é mais de um mandato Tudo tá na boca do povo Tudo tá na boca do povo Quem não sabe eleger o que é certo Tudo tá na boca do povo Cara de safado Deixa o povo escolher Outro candidato Para socorrer esse povo Tudo tá na boca do povo Tudo tá na boca do povo Tudo tá na boca do povo Menino, menino Mamãe Meu menino está doente, doutor Me dá o remédio Me dá o consolo Me dá Me dá remédio Me dá remédio Cuidado desse menino, doutor Ai, meu filho está com a lei do meu doutor Todas as noites Ele está na madrugada Ele fala Mamãe, mamãe Eu quero mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Tudo tá na boca do povo Tudo tá na boca do povo Tudo tá na boca do povo Quem não sabe eleger um candidato Isso tá na boca do povo Tudo 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 tá na boca do povo